Eu estou criando aqui para trazer o Cicobi, não só o Cicobi, mas também outros gerentes de bancos, para que eles informem para o empresário o que a gente pode fazer para melhorar e para conseguir créditos. Porque chega uma hora que você precisa de gás, você precisa de capital de giro. E aí, como que o MEI faz? Como que o pequeno empresário faz? E como que o empresário também grande, que hoje está sem grana? Hoje tem muita gente pegando empréstimo, na cidade inteira, só escuto por onde eu passo, Patrícia, está difícil. Olha, estou indo no banco para tentar pegar o empréstimo, para tentar fazer o financiamento, está complicado. Eu também, estou tudo na vibe, estamos todos na mesma vibe. E olha, está complicado, está complicado, porque aí você descobre toda a burocracia que existe para você conseguir pegar o financiamento, para você conseguir pegar o gás para a sua empresa. E aí, e o seu funcionário? Você não pode deixar de pagar, porque você vai ser processado. E aquela bola ali que seria de R$ 1.500 no mês, que não é, porque tem os impostos, tem as cargas tributárias e tem tudo mais, aquela bolinha ali de R$ 1.500 que você deixou de pagar um mês, dois meses, acabou, meu amigo. É processo na justiça. Porque pode ser um melhor amigo, mas ele não vai ter pena. Mas aí a gente analisa para o lado dele, ele está errado? Aí depende do caráter de cada um, depende da índrome de cada um. Mas é por isso que eu digo, a gente tem que tratar o nosso funcionário como se ele fosse realmente um parente, até melhor do que um parente, porque às vezes o parente a gente não vê trocentos meses, né? E ele não, ele convive com a gente. A nossa empresa é a nossa segunda casa. A nossa empresa é a nossa segunda moradia. Eu, para mim, é a minha primeira. Porque eu só fui em casa dormir e tomar café. Então eu passo o dia, a minha vida, dentro da empresa. Porque a de sair é só para dormir. Então, acho que a maioria aqui, muitas pessoas também vivem assim. Agora eu vou passar aqui... Bom, já falei muito. Vou encerrar aqui. A gente vai estar realizando vários eventos. O tempo é curto para a gente falar sobre muitas coisas. Deixo também aberta depois a palavra para vocês. Vou passar aqui para o nosso amigo... Gomes. Gomes, que é do 25º Batalhão. Então, só para ele fazer aqui uma pequena apresentação aqui e falar sobre o 25º Batalhão. Bom dia. Bom, é um prazer estar aqui representando o nosso comando, a Coronel Iaquila. Acho que o que eu tenho mais de vez. E também a pessoa do Tenente Matias, que é o comandante aqui de Cabo Frio, do município. E o Código do Rio de Janeiro, dos 7 municípios representados. A gente vive um momento inquietário da segurança pública. Todos nós sabemos a dificuldade que nós passamos diariamente. O nosso pensamento também colocou. Nós vivemos uma guerra, muitas vezes, não conhecida por vocês. Muitas das vezes, o que muito espanta, que a mídia consegue e chega a vocês, é muito pequeno diante da nossa realidade viária. Vai muito além do que vocês possam imaginar. Como a Patrícia também muito bem falou, as crianças serão recrutadas pelo tráfico. É um apelo que eu faço para vocês também. A grande maioria, eu acredito que sejam pais, mães. Tomem conta das suas crianças. Sejam pais. Porque se vocês não forem, os tráfico continuam a adotá-los. E eles fazem isso sem pena, sem misericórdia. E a gente vive esse momento bem complicado, efetivo, muito pequeno. Nós temos, em média, 800 homens no batalhão. Para tomar conta de 7 municípios, de 8 companhias. Se a gente tirar a parte de iniciativa que é necessária, isso vai nos dar em torno de 60 homens dia por município. Então, na verdade, 60 homens? Não. 60 homens divididos por escala, o que vai dar, em média, 15 homens para tomar conta de município. Então, é muito complicado. Mas a gente vai levando. Eu acho que a nossa vontade, a nossa, que eu digo, da polícia militar, corpo de bombeiros, não é diferente. A dificuldade que eles passam também. E de vocês, a vontade de vocês também para o turismo descer. Se a gente conseguir, e já estamos diminuindo bem os índices, é complicado a gente falar de índices aceitáveis, quando você lidar com vidas. Mas a gente está colocando dentro desses índices aceitáveis. E eu tenho certeza que com isso a gente vai conseguir contribuir também para o turismo. porque é onde vai ser a maior fonte de renda da região de Alas. E estaremos aqui à disposição de vocês, para tudo o que vocês precisarem. Tá bom? Qualquer coisa, eu tenho acesso direto ao batalhão. Através da Patrícia também, que eu tenho acesso à sua diretora de Alas. Tá bom? Obrigado. Continua a gente. Obrigado. Aplausos Obrigado. Obrigado pela senhora, convida com a sua representação. Porque para a gente, representam os nossos guerreiros, representam as pessoas que são a nossa esperança e esse meio entre o final do túnel e toda a esperança possível. Porque a polícia militar, ela é o nosso limite. ela é o estreito, vamos botar assim, então nós precisamos sim investir muito.